Na novela Se Nos Deixam, Miranda cometeu uma loucura, pois atentou contra a própria vida e essa tentativa machucou muitas pessoas, como Diego, também conhecido como Culebra. Quando Miranda acorda no hospital, Yara vai lhe mostrar o vídeo feito por Culebra. Miranda fica emocionada e Yara diz a ela que ela não deveria perder seu tempo ouvindo o que as pessoas que nem a conhecem dizem. Melhor, ela deveria viver seu primeiro amor. Nisso chega Sérgio que está feliz por ela estar melhor, mas avisa que as coisas vão mudar a partir de agora. Tudo para proteger sua família. Mais tarde, Eva está com Miranda. Alice chega e lhe diz que tem alguém que quer vê-la. Culebra chega à porta, Miranda se alegra. Alice coloca as flores em um vaso e pede que ela e Eva saiam para que eles possam conversar. Culebra diz a Miranda que pensou que ela iria morrer e que jamais teve tanto medo em sua vida. Miranda lhe pede perdão, pois ela não queria assustá-lo. Ela fala sobre a sua dor. Culebra se aproxima e diz que ela não está sozinha e que jamais faria algo para prejudicá-la e que ele está seguro de que foi seus colegas que fizeram isso com o vídeo. Miranda pergunta o porquê eles fariam isso que foi Nicole. Culebra não sabe e que jamais poderia perdoá-la. Miranda diz que viu o vídeo dele, pois a sua irmã a mostrou. Ela não saberia o que fazer. Se rir, se emocionar ou dizer que também o ama. Culebra chora e pede que ela nunca mais faça isso, pois se ela se matasse, mataria ele também. Miranda lhe pede um abraço e eles se abraçam. Eles fazem as pazes. Miranda assustou não só sua família, como também seu namorado, que parece estar muito apaixonado por ela. O médico, então, dá a alta para Miranda. Eva liga para Sérgio para passar as informações. Mais tarde, Sérgio reúne toda a família e entrega a Alice um papel. Sérgio lhe diz que agora ele tem a custódia definitiva de Miranda e que Alice deve sair imediatamente de sua casa. Gonçalo está enojado. Sérgio afirma que ela tem 24 horas para pegar suas coisas e sair de casa. Os filhos de Alice ficam revoltados, mas Sérgio explica que isso é para o bem de Miranda, pois eles poderiam estar no enterro dela. Gonçalo fica com muita raiva do pai e Alice afirma que não vai sair, pois conversará com seu advogado. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! E até o próximo vídeo,